Bom, nessa parte aqui a gente vai falar sobre os principais psicofármacos, ok? Então, o que são os psicofármacos? Ou também chamados de psicotrópicos. São substâncias que agem no sistema nervoso central. Podem agir em outros locais também, mas preferencialmente tem ação no sistema nervoso central. Então, incluem os anestésicos, os analgésicos, os antipiréticos, tá? São todas as substâncias que vão alterar as funções do sistema nervoso central. Funções cognitivas, funções executivas, ok? E vão tratar, na maioria das vezes, transtornos mentais. Embora aquelas que causem alterações como psicose, como alucinação, também sejam chamados de psicotrópicos. Então, qualquer elemento que haja no sistema nervoso central é chamado de psicoativo psicotrópico. Como que eu escolho o psicofármaco que eu vou recomendar ou que eu vou usar? Então, vai depender de vários fatores. Dentre eles, listei alguns aqui, como por exemplo, o estilo de vida. Se o indivíduo tem uma alimentação saudável, qual é a idade do indivíduo, como é que está o metabolismo dele, se ele é sedentário, se ele é ativo, como estão a saúde renal, hepática, cardiovascular, se ele toma outras drogas para controle de pressão, para função hepática, que vão agir em concomitância com a droga de escolha. Qual é o curso da doença? Está no início? É um tratamento tardio? Ele já fez tentativa de tratamento com outros psicotrópicos sem solução da problemática? Então, como é que é o curso da doença? Que outras comorbidades ele tem? Se a doença está associada com depressão, se a doença está associada com ansiedade, está associada com atividade cardiovascular elevada, hipertensão. Qual a gravidade da doença que ele apresenta? Então, se é alguma coisa mais leve, se é um transtorno bastante intenso, com quadro de internação. Natureza do agente, então qual é o mecanismo de ação da droga, em que eixo essa droga age, em que vias de neurotransmissores ela age. Qual é a tolerabilidade da droga, ou seja, causa efeitos colaterais, o quanto esses efeitos colaterais são prejudiciais para o indivíduo. Então, uma droga que cause também constipação, por exemplo, ela pode levar a um quadro de depressão por conta de um transtorno gastrointestinal. E a eficácia da droga. Então, por exemplo, a gente tem as drogas que são inibidores da monoamina oxidase, as imal, que levam em consideração restrições dietéticas. O indivíduo não pode fazer uso de alguns tipos de alimento, como queijos, derivados de leite em geral, porque vai ter uma relação muito íntima com essa imal. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma das drogas agora à frente. Então, para começar aqui, eu queria que vocês entendessem que as drogas usadas hoje, recomendadas hoje pela clínica psiquiátrica, elas são extremamente recentes. Em 1950, os psiquiatras ainda utilizavam principalmente os hospitais para internação, com eletrochoque, com contenção dos indivíduos. Então, não se tinha ideia de como funcionava o sistema nervoso central nos diferentes tipos de alterações do funcionamento psicótico. Então, os psiquiatras funcionavam principalmente para tentar conter os indivíduos em clínicas, muitas vezes isolando esses indivíduos, muitas vezes não conseguindo fazer um tratamento e generalizando todos os pacientes em quadros muito abrangentes. Então, indivíduos que tinham Parkinson, por exemplo, não eram diagnosticados com Parkinson, eram tratados como loucos, né, junto com outros indivíduos que tinham esquizofrenia, que tinham outros tipos de doenças mentais que não eram diagnosticadas corretamente. Somente bem mais tarde, com o uso de algumas outras drogas para o tratamento de outras doenças, foi que começou a se entender que as drogas agiam em outros receptores e podiam trazer benefícios. Então, eu trouxe duas histórias interessantes aqui de psicofármacos, uma delas é da reserpina. Então, a reserpina, ela é um tratamento para hipertensão arterial, é um aqualóide de uma planta, né, e ela tem uma ação inibitória na recaptação de noradrenalina. Então, ela tem ação cardiovascular inibindo a ação do sistema nervoso autônomo simpático, portanto, reduzindo a atividade cardiovascular. Só que a reserpina, ela não age só na noradrenalina, ela também age em outras monoaminas e ela acaba diminuindo também a disponibilidade de dopamina, de serotonina, de adrenalina e essas ações sobre essas outras monoaminas acabam gerando um quadro de depressão. Então, a partir do momento que começou a se usar a reserpina com o intuito de fazer controle de hipertensão, os médicos que faziam acompanhamento começaram a notar que vários indivíduos começaram a desenvolver depressão e não sabiam qual era a relação com esse fármaco utilizado. Mas o interessante foi que alguns desses indivíduos faziam tratamento com comitante para tuberculose. O tratamento para tuberculose inicial era baseado na isoniazida, que é um antibiótico que age sobre a parede celular das bactérias causadoras da tuberculose, que são bactérias que se instalam principalmente em regiões que tem grande quantidade de oxigênio e elas lesionam, causam inibição da formação da parede celular dessas bactérias. E com comitante a essa ação sobre a parede celular de bactérias, a isoniazida também causa inibição da monoamina oxidase. Então ela é um elemento que diminui a ação da monoamina, que é a enzima que quebra serotonina, que quebra dopamina, certo? Então ela causa uma disponibilidade de serotonina e de dopamina maior para os neurônios. E aí os pesquisadores perceberam, os médicos perceberam, que muita gente que era tratado para tuberculose, mostrava um quadro muito aumentado de humor, de bem-estar, de felicidade com o tratamento com o comitante com a isoniazida. Isso foi notado porque aqueles pacientes que faziam uso também da reserpina tinham um quadro melhorado. E aí eles começaram a indicar isoniazida para outros pacientes que faziam tratamento com reserpina para hipertensão, mas que não tinham nada a ver com tuberculose. E viram que o quadro melhorava grandemente. Foi aí então que essas drogas começaram a levantar o questionamento de possibilidades de ação central. E trouxe todo o questionamento dos psicofármacos. Então hoje a gente tem uma classe variada de psicofármacos, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, psicofármacos, estabilizadores de humor, opioides, sedativos e uma outra gama enorme ainda de drogas que agem em diferentes vias. Mas dentre os principais, o que eu trago como destaque aqui para a aula, são das principais disfunções do sistema nervoso central. Então dentre elas a depressão. A depressão, ela é uma disfunção relacionada a transtornos de humor, são persistentes com a tristeza persistente, com uma falta de interesse em qualquer atividade relacionada ao dia a dia, uma falta de vontade de levantar da cama e de fazer qualquer coisa, com perda de apetite, perda de sono, nível de energia muito abaixo do normal, autoestima muito ruim, pensamentos bastante negativos em relação a si mesmo em relação ao ambiente em que o indivíduo vive. O que se sabe hoje da depressão é que existe uma alteração neuroquímica no cérebro relacionada não só a serotonina e dopamina, mas também noradrenalina. Por isso que aquelas questões de uso da isoniazida foram tão eficazes. A gente não sabe ainda quais são as causas principais da depressão. Então existem vários elementos que são causadores, existem causas genéticas, existem causas psicológicas, eventos traumáticos, existem fatores sociais também relacionados. Hoje o tratamento da depressão é tido através da psicoterapia, que envolve tratamento psicológico e da farmacologia. Os fármacos geralmente são de uma grande quantidade de elementos diferentes, são diversos fármacos utilizados e existe um quadro de sequência. Então é primeiro tratado com um fármaco do tipo mais simples, os primeiros fármacos utilizados, depois vai ficando, se não tiver surtido efeito, vão se instalando fármacos cada vez mais agressivos para o tratamento da depressão. Inicialmente existia a teoria da eletroconvulsoterapia, que a convulsão causada por eletrochoque poderia levar a uma melhora. Nesse caso os eletrochoques não são eletrochoques muito agressivos, são mini eletrochoques. Existem ainda alguns médicos que fazem uso, existem pacientes que necessitam, aqueles que têm uma depressão muito profunda e que o tratamento com fármacos não gera nenhum benefício. Às vezes tem que tratar com algum tipo de eletroconvulsoterapia. Quais são os antidepressivos que existem? Então a gente tem os antidepressivos tricíclicos, aqueles que inibem a recaptação dos transportadores de noradrenalina e serotonina. Tem efeitos anticolinérgicos paralelos e não são muito indicados porque não são seguros. Então eles têm uma possibilidade de gerar alterações de outros sistemas muito alta e têm uma capacidade tóxica muito alta. Então o índice de tratamento com esses antidepressivos tricíclicos tem caído cada vez mais. Os antidepressivos tetracíclicos já têm uma segurança maior, então eles já são mais recomendados, têm poucos efeitos colaterais, ou seja, não agem em outros sistemas de neurotransmissores e agem em uma gama de receptores, não só de serotonina, mas como de noradrenalina, de dopamina, de histamina e de acetilcolina. Então ele age em várias vias e acaba tratando uma série de tipos de depressão. Outro tipo de tratamento é através dos inibidores da monoamina oxidase, os IMAL. Então eles inibem a degradação das monoaminas, como serotonina, noradrenalina, dopamina, e podem fazer, pode ser feito o uso desses IMAL com outros tratamentos paralelos, com outras drogas paralelas. Então eles têm interação com outras drogas. Embora quem faça uso do IMAL tenha que tomar cuidado com alguns tipos de alimentos que contêm aminas biogênicas, como os derivados de leite, algumas leguminosas, é bastante importante não fazer uso desse tipo de alimento, porque pode causar uma excessiva inibição. Temos ainda os inibidores seletivos de recaptação, que são bastante famosos, então os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os ISRS, incluem tanto antidepressivos como os ansiolíticos. Dentre eles, a floccetina é uma das mais conhecidas, então ela aumenta a biodisponibilidade de serotonina para a sinapse. Tem também os inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina, são antidepressivos específicos, alteram a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica, mas tem muitos pacientes que usam essa droga porque não conseguem resolver o problema com os inibidores de recaptação de serotonina. Temos também os inibidores seletivos de recaptação de dopamina, que tem uma afinidade menor pelo sistema serotonérgico e colinérgico, então é uma alternativa para quem consegue ser diagnosticado com uma via dopaminérgica, que não está tendo uma responsividade adequada. E os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, então é um conjunto aqui que são similares aos cricíclicos, mas que não tem os mesmos efeitos deletérios, não tem tantos efeitos colaterais, não são tão tóxicos quanto os cricíclicos. Bom, no caso dos transtornos relacionados à ansiedade, que caracterizam uma preocupação intensa, excessiva, o tempo todo o indivíduo está agoniado, com medo de situações comuns, o dia a dia ele passa a apresentar um transtorno, e aí tem associado a isso, aumento de frequência cardíaca, um pico de atividade cardíaca, respiração, sudorese, muito cansaço, muitas vezes com tontura, algumas áreas formigadas, língua, braço formigando. Os transtornos são caracterizados em duas etapas, o transtorno de ansiedade, que é mais simples, e o transtorno de ansiedade generalizada, que esse já apresenta a síndrome do pânico associado, então ele tem eventos de alta intensidade, de ansiedade, mas ele continua tendo ansiedade comum nos outros períodos. As causas também não são totalmente compreendidas, versam em torno de fatores genéticos, ambientais, em alguns tipos de trauma, preocupação excessiva com situações enfrentadas, e doenças, que podem desencadear, associada à ansiedade. Drogas também podem levar a essa questão de transtorno de ansiedade. Os tratamentos são psicoterapia e tratamentos farmacológicos. Falaremos disso no próximo vídeo.